Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando conhecimento à parte de circuitos elétricos. Hoje a gente vai estar falando sobre a condição lógica tipo não. Essa condição aqui é bem comum nos circuitos elétricos, onde se a gente for observar o sistema aqui em funcionamento, ou seja, quando ele for energizado, a gente tiver alimentação nas linhas, tanto de entrada como a linha de saída, tiver já tudo ok, o sistema em sua condição natural já faz com que a saída A esteja ativada. Por quê? O contato normal da bobina K1 é um contato fechado. Então o sistema, quando ele é energizado, a saída A já está em condição verdadeira. Então observa que o contato já está fechado. Então quando a gente faz a alimentação do E aqui, ou seja, aciona a botoeira, fecha o contato e alimenta a bobina de K1, ou seja, o contato que estiver aberto fecha, o que estiver fechado abre. Então nesse caso aqui, como ele está fechado, ele vai abrir. Então quando esse contato abrir, a gente vai deixar de estar energizado a saída A. Então por isso que ele é chamado de contato tipo não. E nesse caso a condição lógica só funciona quando o sistema está desativado, ou seja, a gente não tem acionamento na botoeira E. Então se a gente não tiver acionamento na botoeira E, vai ser condição verdadeira para a saída A. Então nesse caso aí a saída vai estar ok. Se a gente tiver acionamento na botoeira E, então a condição de saída é falsa, ou seja, a gente não vai ter energia, a saída A não vai estar energizada. Então é dessa forma que funciona a sequência lógica tipo não. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!